É osmose, é difusão simples, é difusão facilitada, é transporte ativo, é muita loucura na tua cabeça, mas relaxa que o Kevin tá chegando pra acabar com qualquer problema relacionado a transportes na membrana plasmática. A proteína é especialista, ela facilita, soluto mais pro menos sem gastar a energia, a proteína é especialista, ela facilita, soluto mais pro menos sem gastar a energia, tem aquaporina, não mexe com ela não, águaípro pro híper, é osmose meu irmão, presta atenção! Gasão passando por simples difusão, pra bomba funcionar, energia de montão, é transporte ativo, não iguala não, contra o gradiente de concentração, são, 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 Gasão passando por simples difusão, pra bomba funcionar, energia de montão, é transporte ativo, não iguala não, contra o gradiente de concentração, são, são, são... Ai, pra quê, pra quê, pra quê? Mas a paródia tá bem simples pra você, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, a primeira, a proteína é especialista, ela facilita, soluto do mais pro menos, do hipertônico para o hipotônico, sem gastar energia. Esse trecho da música aqui, ó, é a difusão facilitada. Tudo bem? Difusão facilitada. O que é difusão? É quando o soluto vai do mais pro menos, e não gasta energia. E na facilitada, existe uma proteína na membrana, que vai auxiliar no processo. Tudo bem? Depois, tem aquaporina, não mexe com ela, não. Água do hipo, hipotônico, para o hiper, hipertônico, é a osmose, meu irmão. Então, se liga, osmose é quando a água vai do menos pro mais, do hiper pro hiper, beleza? Essa água, ela pode passar por entre os lipídios, ou então, existem proteínas da membrana especializadas no transporte dessa água. Essas proteínas são chamadas de aquaporina. Tudo bem? Vem cá, presta atenção. Gases, oxigênio e gás carbônico, eles passam na membrana por difusão simples, beleza? Então, aqui já falei da difusão facilitada, da osmose e da difusão simples. Tá faltando quem? Fala pro papi. Perfeito, velho. Tá faltando o transporte ativo. E no transporte ativo, o principal exemplo, quem é? A bomba de sódio e potássio. Vem cá pro papi, ó. Pra bomba, olha aqui a bomba, funcionar, energia de montão. Essa é a característica do transporte ativo, né? Tem que gastar energia pra rolar esse transporte, beleza? É transporte ativo e ele tem uma característica também, além do consumo de energia. No transporte ativo, as concentrações dos dois meios, elas não se igualam, elas não tendem a igualar. Então, a gente fala que a tendência é as concentrações ficarem diferentes. Isso a gente dá o nome de contra o gradiente de concentração. Tudo bem? Então, bem simples, hein? Transporte ativo, gás de energia. O principal exemplo é a bomba de sódio e potássio. E nesse transporte ativo, o gradiente de concentração. Olha, vai contra esse gradiente de concentração. As concentrações, elas não igualam. Tá certo? Sendo assim, papi, então eu encerrar mais uma linda paródia. E a gente se encontra na próxima. Um beijo aqui, ó. Bem gostoso no seu coração. E... Tchau!